Sente o grave do Mega Batidão Oficial Fica a vontade, tá? A surtação tá liberada Plica lá, voltei, piranha Se derrete, querida Beijo, Tchuca Vamos de, vamos de, vamos de, vamos de, bravo Vamos de, 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 bravo A partir de agora, ouça a Codipa e começar Beijo, Tchuca Mas eu tá quente, são de vaca, no corpo da piranha Eu tá quente, são de vaca, no corpo da piranha Senta, 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 para no chão e fica, tá? Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta, quem cassa já tô? Senta, senta, senta Oi, senta, senta, caça o bote top Senta, senta, senta Senta, senta, com a ticaira for não, tão. Senta Oi, senta Senta, senta, com a ticaira for não, tão tão No vale do inferninho O GW toca a toni e sei que ela tá carente Ela tá com xerequinha delicadamente Da espiraling na minha roupa No vale do inferninho A vontade, tá? A sua salta liberada Licka lá, vou ter, piranha Se derrete, querida! Beijo, Chuca! Vamos de, vamos de, vamos de, vamos de brava! Vamos de, 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 vamos de brava! A partir de agora, o sacode vai começar Beijo, Tsuca O que modificou, o que chamou no rosto Magne, Magne, o que chamou no rosto Magne, Magne, o que chamou no rosto